Fala galera, estou aqui no AutoCentro Imigrantes, olha o patrão aqui. Ei Paulinho, o cara é assim né, vai abrir uma live do nada. Paulinho, você falou comigo que chegou uma novidade, negócio de lâmpadas. Mostra as lâmpadas, a gente tem umas novidades aqui no AutoCentro Imigrantes. Primeiro que o AutoCentro Imigrantes é o seu carro no lugar certo. Seja carro nacional, importado, a frota da sua empresa, está com algum problema, está ouvindo um barulhinho, não deixa o barulho aumentar não. Traz aqui no AutoCentro Imigrantes que eles vão verificar para você. Tem aqui o checklist que você vai fazer, são muitos itens que são verificados. E aí o que acontece, você não vai passar dor de cabeça, não vai ter problema. O cara está desprevenido, eu não consigo nem organizar. É, mas a ideia é essa. Acontece muito no mercado hoje. Tem uma lâmpada no meu farol, aí você vai em algum lugar, não tem, eu tenho que ir na concessão, em algum lugar. Eu assisti, 18 anos estamos aqui, porque o que acontece, tem muito tipo de carro, há muito cliente hoje. Então eu comprei todas as lâmpadas, só todas, só todas. Que isso, mano? Todos os tipos, modelos, marcas, qual é aquelas duas caixas ali? Mas que lâmpada você fazer? Lâmpada de farol, lâmpada de batera. Lâmpadas originais, tá? Originais, perfeito. Todas originais. Então pega as duas caixinhas lá, no caso, as lâmpadas de DSS também. Deixa eu ver aqui. As lâmpadas de BMW, de Audi, de nova de Sorento, agora que é diferente. Tem da Sportage? Lâmpada de Sportage. Lâmpada que mudou agora, que é da Renegade, que é diferente. Tem de compasso, compasso? Tem de compasso também, que é meio resoluquinho. Então assim, foi chegando, foi chegando, lâmpadas diferenciadas que não tem. Tem lâmpada concreta? Tem, ó, DR2R que ninguém tem, difícil de encontrar, D3S, são lâmpadas difíceis de encontrar. Bacana isso, hein? D3S, que são lâmpadas mais caras, só se pergunto. Olha como é diferente a lâmpada, ó. Deixa eu ver pelo contrário. Olha, você sabe que a gente falou um negócio de lâmpadas? A gente vê muitos carros por aí com lâmpadas queimadas. Isso dá muito, hein? Essa lâmpada vem com um módulo, tá vendo? Ela é meio diferenciada, tá vendo? Então assim, são lâmpadas que é difícil de encontrar. Você vai encontrar, é muito caro. E a gente acabou de trazer tudo Philips, tudo Osram, não é essa lâmpada Singling não, tudo lâmpadazinho Osram, tá vendo? Legal, legal. Tudo com marca, tudo coisa boa pra poder montar e solucar. Então você tá com lâmpadas queimadas, viu alguém? Tive uma Audi. Não, isso é muito tranquilo, é fácil. Está fácil. Mas não é difícil, não é difícil. Então assim, tá com a lâmpada queimada. Já com o veículo, check-up. É fácil também a lâmpada simples. Então tá, olha lá. Tá, a gente acaba dando um centro de imigrantes. Lâmpadas queimadas, hoje focando nesse item aqui, porque parece que não. A multa mais baratinha é R$ 86,00, tá? A mais baratinha é R$ 86,00 de uma lâmpada queimada. Hoje a gente tem essa obrigatoriedade ainda com o farol aceso, a lanterna média. É verdade. O que acontece? Queima muito mais lanternas. Por quê? Porque não foi feito pra andar o dia inteiro, né? Quando há muitos anos montaram, o filamento não era pra aguentar tanto, né? Então a gente tem tantas horas ali. Tantas horas. Pra você ir pra São Paulo, você já liga logo o farol, que a multa lá vem é R$ 127,00. É verdade. Tem que andar com o farol ligado durante o dia e a noite. Então é justo a vida toda. Queima muito mais lâmpadas, tá? Além de que o farol está aceso, quando você liga a lanterna, acontece a lâmpada, a lanterna está acesa também, traseira. Que acaba esquentando muito mais e queimando muito mais. Então aqui tem todo tipo de lâmpada, tá? Que é pra não ter esse problema. Fala, ah, eu não tenho onde encontrar. Alto centro de imigrantes. Show! O lugar certo pra você trocar lâmpada no seu carro. Então eu vou mandar uns beijos aqui, mandar um beijo pra Cristina Casadeira. Cristina é minha prima que mora em São Paulo, tá assistindo agora. O Wagner Mota. O Adadei Fratelli. Aí, patrão. A minha esposa. Enfim. Foi sim. Ó, compartilha esta live. Importante o que você tá falando. É verdade. Tantos carros aí, inclusive, carros com lâmpadas queimadas, tá sujeito a multa, hein? Toma cuidado, hein? Porque aí o pessoal não perdoa, não. É bom você entrar, fazer essa manutenção. Vem aqui, ele vê o custo pra você. Se houver a necessidade, ele vai te falar na hora. Justamente. Eu vou te falar que a lâmpada nem tanto. Não é aquele maldito ponto na carteira, né? Que sempre tá judiando da gente, né? Então, não é a multinha, mas aquele pontinho tá sempre na beirada ali, né? Então, pra evitar um só surpresa e um danozinho, lâmpada de freio, lanterna, farol, farol de milha. Todo tipo de carro. Tá nacional importado que você encontra todos os tipos. Se tiver um Fusca. Ah, você é mole. Bom, AutoCentro Imigrantes, o seu carro no lugar certo, fica na Glicério. 405. Telefone como é mesmo? 3, 2, 5, 1, 9, 7, 4, 7. O site, tem o site? www.autocentroimigrantes.com.br O seu carro no lugar certo. É aqui no AutoCentro Imigrantes. Valeu, corre pra cá.